Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube Pessoal, a gente vai falar aqui sobre um assunto que a gente soltou esse tema Aí no grupo de WhatsApp, no grupo Tudo Sobre Umbanda A gente vai falar aqui de uma questão que eu acho que não serve somente para quem é ubandista Mas serve para quem é candomblicista, para quem é evangélico, para quem é cristão Serve para todas e todas religiões, que é o fanatismo O que é fanatismo, o que isso causa, o que pode acontecer, até mesmo para se prevenir Existe prevenção também para você não entrar nessa questão do fanatismo Ou seja, aquela pessoa fanática, aquela pessoa obcecada, aquela pessoa obsessiva Isso é o fanatismo, tá ok? Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você o seguinte Ajude a divulgar esse vídeo, não só o vídeo, mas o canal Porque este tema, né, este assunto, além de ser extenso Pelo pouco que eu vou dizer aqui, pode ajudar muitas pessoas Tá ok? Muitas pessoas E este erro, a questão do fanatismo, gente Ele está presente em todos os lugares Isso é de cada pessoa, tá ok? Isso não é de religião, na verdade isso a gente não fala nem de religião A gente fala das pessoas Então vamos divulgar esse vídeo aqui, tá ok? E é claro, se inscreve no canal, deixa o seu like Ajude a compartilhar, que isso é muito importante E... Vamos lá! Pessoal, fanatismo Primeiramente, o que significa fanatismo? Eu vou passar aqui para vocês o significado dessa palavra Fanatismo é um zelo religioso obsessivo, ok? Que pode levar a extremos de intolerância Aquela pessoa até intolerante Aquela pessoa ignorante, tá ok? E não sei se vocês repararam nesse vídeo aqui Eu estou aqui com as minhas guias Meus brajás Algumas das minhas guias Estou com o meu chapéu fila E estou com a blusa de frio Que é uma blusa totalmente comum É uma blusa que eu saio para a rua Enfim, vou para o mercado E por que eu estou com esse tanto de guia? Por que eu estou com o chapéu fila? Enfim, o chapéu fila é por causa de obrigação Mas por que eu estou com esse tanto de guia? Patrick, onde você vai? Não, eu vou no mercado Eu vou com esse tanto de guia aqui no pescoço Vou com o meu chapéu fila E vou sair Pronto Patrick, você acha que não é exagerado, não? Não, não é exagerado Exagerado é você Achar que você não quer religião Se você não quer religião, não frequenta Eu não tenho medo de mostrar que eu sou bandista Não, eu vou sair mesmo com as minhas guias Vou lá no mercado, vou com as minhas guias Vou carregar meu patuá no pescoço Enfim, eu vou sair desse jeito mesmo É você que está errado de estar falando isso Isso é fanatismo Eu estou sendo fanático Estou sendo paranoico com a religião Para quê? Qual a necessidade de eu ir lá no mercado Com esse tanto de guia Para mostrar para os outros que eu sou da religião Isso é fanatismo, gente Não precisa disso Quer usar uma guia? Usa uma guia bonitinha Ó Vamos tirar isso tudo aqui Porque isso é fanatismo Pessoa obcecada demais com a religião Pronto, usa uma guia Coloca para dentro do pescoço Né? E pronto Não tem necessidade de você sair com esse tanto de guia no pescoço Para querer mostrar para o povo Você não está dentro do terreiro Você está na rua Tá? Isso é fanatismo E quando alguém vem falar algo ao contrário Você fica até nervoso O chapéu fila é outra coisa Ah, em falar em chapéu fila, pessoal Né? Eu estou em busca aí de algumas lojas aí Tanto para passar aqui para o pessoal Que me pergunta muito A questão Patrick Eu queria saber se tem uma loja onde eu posso comprar uma guia Onde eu posso comprar uma imagem Um chapéu fila E eu estou falando isso, pessoal Para vocês que são donos aí de lojas Aí, né? Mandarem seus contatos Enfim Procurarem entrar em contato comigo Porque eu também estou em busca de um chapéu fila Que esse aqui está meio ruim Está feio Eu percebi que está feio Existe alguns chapéus fila Bonito Né? E tanto para mim adquirir Quanto para mim poder trazer aqui Para o canal Para o pessoal Ok? Então entre em contato É... Outra coisa, gente Né? É... O fanatismo ele significa Adesão cega a um sistema Ou doutrina Tá ok? Aquilo que você sabe Aquilo que você conhece O fanatismo ele também é muito confundido Com a paixão Tá certo? São dois termos muito confundidos Né? Que é o fanatismo Né? Aquela pessoa fanática E a paixão Gente, vamos parar para entender o seguinte Tanto para você que é um bandista Evangelico Enfim Religião a gente tem que levar para a nossa vida Tá? A religião sim A gente tem que levar para a nossa vida O fanatismo já é algo além da conta É aquela pessoa que fica obcecada por aquilo Né? Chega-se até Se tratando da parte amorosa aqui É um ciúme Né? Ciúme obsessivo Né? É uma paixão obsessiva Muito confundido Pessoal, você gostar Você seguir as doutrinas Você seguir as regras Né? Você focar naquilo que você está fazendo Isso é totalmente comum Tá? Ok? Foque naquilo que você faz Mas saiba de uma coisa Você também tem vida Fora da religião Tá? Eu sei que a religião Ela está aqui E está aqui Né? A gente tem que entender Separar Tanto a religião Quanto o nosso cotidiano Vamos dar o exemplo aqui dos evangélicos Não é porque você vai no mercado Que você vai colocar a Bíblia Debaixo do braço E vai no mercado com a Bíblia Qual é a necessidade? Né? Deus vai estar te acompanhando Não é a Bíblia Né? Isso é fanatismo Isso é uma pessoa focada Né? Pessoal, vamos parar pra entender Não vamos querer impor Né? A sua doutrina As suas regras A outras pessoas Porque o fanatismo Também causa isso Né? Querer se impor Em cima das pessoas Achar que você É a única pessoa Que está certa nesse mundo Achar que a sua religião É a mais certa desse mundo A sua religião não é a certa Tá? A sua religião Ela é falha Toda religião Ela é falha A Umbanda é falha Né? O catolicismo é falho O cristianismo é falho Todas as religiões São falhas Então não venha Impor as suas ideias As suas doutrinas O seu culto Enfim A outras pessoas São crenças Às vezes diferentes Não seja fanático Né? Pra que você não seja Aquela pessoa focada E obsessiva Você tem que aprender Uma coisa O respeito Acima de tudo Tá? Você deve respeitar A crença da outra pessoa A doutrina da outra pessoa Vamos dar um exemplo aqui Dos umbandistas Né? Umbandista Você Acabou topando Outro umbandista De outro terreiro Ou seja Topou um irmão Um amigo De outro terreiro Enfim E ali você falou E ali Né? Numa conversa Saudável A O seu colega De outro terreiro Falou que no início Dos trabalhos Vocês rezam O Pai Nosso É a Maria E você no seu terreiro Reza A prece de Cáritas E você vai querer Se impor Você vai querer Discutir Falar que o seu terreiro Está certo Que ele tem que mudar E com isso Você para até De conversar com eles Impondo as suas ideias Impondo a sua doutrina Falando que o seu terreiro Está certo E o dele está errado E não tem conversa E pronto Isso é fanatismo O fanatismo Acaba sendo Uma falta de respeito Né? É querer se impor Em cima da doutrina De outra pessoa Você está Obcecado Você fica cego Né? Você não quer saber A opinião das outras pessoas Isso é um fanatismo É claro Gente Eu não estou aqui Para falar mal De religião nenhuma Mas a gente encontra Muito isso Infelizmente Infelizmente Né? Não quero falar mal Mas infelizmente A gente encontra muito O fanatismo Com os evangélicos São pessoas fanáticas Também encontra Assim com alguns Ubandistas Alguns canobrecistas Assim encontra Mas a gente encontra Muito com os evangélicos Porque eles querem impor A doutrina dele Querem impor O jeito O culto A religião deles Isso acaba Virando uma Obsessão Que se você não Fizer aquilo Você vai estar Errado E você vai Para o inferno Isso é Aquela pessoa Obcecada Que tudo Para ele É religião Tudo para ele É religião Vamos dar um exemplo Eu conheço Algumas pessoas Sim Ubandistas Tá ok? Eu conheço Sim algumas pessoas Que se ela Tropicar ali na frente Ela vai falar Que é algum Exu Que é algum Orixá Esses dias Para trás Essa pessoa Ela sofreu Um acidente Né? É De carro Né? Não chegou a ser um acidente Mas Né? Teve problemas Aí no carro E essa pessoa Virou para mim Falou assim Que Era As entidades Que estavam fazendo isso Gente Vamos Parar para pensar Poderia até muito bem Ser Uma entidade Fazendo algo Um Orixá Enfim Né? Mas você acha Que essa pessoa Não está obcecada demais Ela já está tentando É Ser o próprio terreiro Ela está querendo Ser o terreiro Ela não pensa Mas ela não come Né? Se o Orixá Ou se a entidade Não deixar Se a entidade Falar Não come Ela não vai comer Não, eu não vou comer Porque está errado Eu não vou comer Porque assim Pronto, acabou Isso é aquela pessoa Obcecada E isso Traz sérios problemas Por quê? Pessoas vão começar A se afastar de você Primeira coisa O afastamento Das pessoas É o fanatismo Fanatismo Obsessão Causa isso As pessoas vão Se afastar de você Por quê? Porque você não vai ter A capacidade Né? De suportar Uma ideia Diferente da sua Então você deve Prestar bastante Atenção com isso Já falei um pouco Aqui de fanatismo Né? Então Mas agora Vamos falar É Formas De se prevenir Né? Do fanatismo Né? Do ser fanático Eu acho que Isso é uma das coisas Mais importantes Que são as formas De se prevenir Uma delas Carregue a sua religião No peito Na cabeça No coração Enfim No corpo Pode carregar E a forma correta Assim Né? Não precise focar demais Lembre que você Tem uma vida Fora do terreiro Fora da igreja Né? Deus está com você Os orixás Estão com você Não precisa de você Usar uma guia Né? Não precisa de você Usar aquele tanto De guia no pescoço Para sair na rua Achando que o orixá Não vai estar com você Porque ele está Não adianta você Evangélico Você budista Enfim Sair com o corão Ou com a bíblia Debaixo do braço Achando que Deus não vai estar com você Vai estar sim Jesus vai estar com você Mesmo com bíblia Mesmo sem bíblia Os orixás Mesmo com guia Mesmo sem guia Nós vamos ser fanáticos Tá? Formas de se prevenir Como eu falei Aprenda a respeitar A opinião Dos outros Você que é um bandista Né? Eu peço aí Encarecidamente Para vocês o seguinte Aprenda a respeitar A opinião Se você Souver Respeitar a opinião A doutrina E principalmente A religião Né? Você vai estar Prevenindo O fanatismo Você não vai estar Sendo fanático Só que ela Se você pegar e falar Eu sou um bandista A pessoa pegar e falar Não, eu sou evangélico Eu não aceito A sua religião Você não tem que brigar Você tem que falar assim Tudo bem Normal Vem cá Pega na minha mão Nós somos amigos Pronto Você é evangélico Mesma coisa Ó Ó Eu sou evangélico Ah, eu sou um bandista Se um bandista Pegar e falar Nossa Vocês são muito ignorantes Né? Vocês não aceitam Pra que brigar? Não, você tá certo Vamos ser amigos Religião é religião Né? Amizade é amizade Não vamos focar de novo Isso é a forma de prevenir Tá ok? É não querer impor As suas ideias Né? Pra outras pessoas Fanatismo Tem consequências E vamos falar aqui Um pouquinho das consequências De uma pessoa fanática De uma pessoa Focada demais Tá ok? O que que acontece? Uma das coisas é O afastamento De algumas pessoas Tá ok? Outra coisa O erro O fanatismo Leva ao erro Por que o fanatismo Leva ao erro Porque simplesmente Isso aqui Você sempre vai estar certo Você nunca vai estar Errado Então sempre quando você For fazer alguma coisa Achando que você está certo Você vai estar Errando E com isso você pode Trazer sérias consequências Tanto pra você Evangelico Católico Enfim Qualquer tipo de religião Então o fanatismo E é claro que Através do fanatismo Acaba entrando aí A intolerância Né? Que é aquela pessoa Ignorante Aquela pessoa que não aceita A doutrina dos outros Como eu falei Então pessoal O foco É bom Cabeça Coração Mente Focado na religião Com Um certo grau De Vamos dizer assim De De Um certo grau De consciência Você precisa ter consciência Que você está fazendo aquilo Mas aquela pessoa Não precisa focar Enfim Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Só falando um pouco aqui Um teminha muito rápido Espero que vocês tenham gostado Né? E já peço pra vocês Se inscrevam no canal Deixem aí a sua sugestão Deixem aí o que você acha Sobre esse assunto Aqui nos comentários E mais uma vez Eu vou falar O link que eu deixei Aqui abaixo Que é o link Do Vaquinha Você pode estar ajudando O canal a crescer Cada vez mais Isso vai ajudar o canal Dá uma olhada No link que eu deixei Que é o like Do Vaquinha Gente Muito simples Muito fácil Você que é de qualquer loja De Umbanda De Candomblé Loja de artigo religioso Deixe aí também Estou precisando Do chapéu pila Tá ok gente? Aceito doação também É claro que a sua loja Vai link no canal Ok? Em breve É porque aqui em Passos É difícil achar Aqui na cidade onde eu moro É difícil encontrar essas coisas Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E é isso Até o nosso próximo vídeo E axé a todos A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora